Olá, você que acompanha o canal Meu Sítio em Casa, tudo bem com você? Espero que esteja muito bem, eu vou ver demais com a graça de Deus e no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma continuação dos dois últimos vídeos aí falando da nossa composteira. E hoje vou mostrar pra vocês o que a gente faz com aquela matéria orgânica que a gente tirou lá do balde do último estágio da nossa composteira. Mas peço a força de vocês antes da gente iniciar o tema se não são inscritos, inscrevam-se, deixem o seu like comentem, compartilhem, vão interagir bastante ali nos comentários se tiverem qualquer dúvida, sugestão, pra que eu possa trazer conteúdos cada vez mais legais para vocês. E agora sim, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Aqui então, pessoal, nós temos aí a matéria que a gente retirou ali do último balde lá do último estágio da nossa composteira. Aí eu coloquei ele sobre esse plástico, um plástico comum que vocês possam ter aí isso aqui é um sapo de ração. Aí você pega um pauzinho, a gente abre bem ele, porque ele tá um pouco úmido ainda, normal e a gente vai deixar ele aqui alguns dias secando a sombra, tá? Quando ele estiver bem sequinho, mais ou menos dessa forma aqui quando ele estiver assim, bem sequinho, aí a gente vai passar pro próximo estágio que a gente precisa processar, porque ele fica assim naturalmente em torrões, tá? Então não se preocupem se ficar assim, em blocada, normal. A gente vai fazer um processo agora pra esfarelar ele, ele vai virar como se fosse uma farinha e isso aqui a gente vai incorporar a terra, pode ser terra de bacanco ou qualquer outro tipo de substrato que vocês tenham pra complementar ou até mesmo, triturei, posso jogar diretamente sobre o solo, né? incorporar ali junto com as minhas hortaliças, né? Ou com as minhas frutíferas também, que dá super certo, tá bom? Então esse cara aqui vai ficar aqui secando a sombra, eu coloquei aqui na nossa obra porque aí as peludas ali não vão fuçar, tá? Então ela fica aqui e mais ou menos, pessoal, um, dois dias, tá dando uns dias com bastante calor aqui ela já vai estar bem sequinha, mais ou menos nesse estágio aqui aí a gente coloca numa sacolinha e a gente vai passar pro processo seguinte vou pegar esse aqui, que já tá ok e vou levar ali pro nosso cantinho ali pra gente passar pro processo seguinte pra gente poder utilizar a matéria orgânica que é um dos subprodutos da nossa composteira pra gente poder utilizar aí nos nossos vasos, na nossa horta, no nosso pomar só um momentinho e já volto com vocês aqui então, pessoal, o que nós temos? nós temos aí o composto orgânico que a gente retirou lá do último estágio da nossa composteira que ficou alguns dias secando a sombra, tá? evitem secar muito ao sol porque ele fica muito seco aí ele gera muita poeira a hora que a gente for processar ele nesse estágio aqui, ó, que a gente consegue esfarelar ele na mão então já é um estágio bom pra gente poder tá fazendo esse processo tem um baldinho, tá? se não tem um baldinho, pode ser um pote de sorvete pode ser um pote desse de doce pode ser também até uma sacolinha, tá? pode pôr dentro da sacolinha que não tem problema e a gente vai precisar de um liquidificador pelo amor de Deus não utilizem o liquidificador que vocês utilizam com alimentos com suco, com sopas, tá? lá da sua cozinha esse é um liquidificador que eu comprei especificamente pra utilizar com coisas da horta tá bom? então eu processo matéria orgânica lá da composteira e outros subprodutos também como faço torta de mamona e outros itens também que vou mostrar nos próximos vídeos pra vocês aqui dessa série de adubação, tá? é... ó, uma abelhinha voando aqui aí? sabe lá é... então eu utilizo somente pra esse fim não tem um liquidificador específico pra vocês utilizarem isso aqui é um mondial de 500 watts, tá? paguei acho que 55 reais vocês podem utilizar até um que vocês comprem numa casa de eletroeletrônicos usados não precisa comprar um novo somente pra esse fim não precisa ser muito potente nem um liquidificador especial pra isso tá bom? o que que a gente vai fazer? a gente vai processar e transformar isso aqui num material assim mais... bem mais soltinho pra que a gente possa incorporar isso aqui ao solo que pode ser terra de barranco ou pode ser terra de serra-pilheira que pode se pegar ali na mata tá bom? e aí se tiver alguns pedacinhos maiores como galhos, assim vocês podem dar uma quebradinha que aí ajuda no processo de triturar não coloquem muito, tá? porque aí ele processa um pouquinho melhor tampou ligou sem segredo pode dar uma agitadinha? e assim fica mais homogêneo vamos ver como é que ficou ele fica assim bem soltinho se vocês verem que eventualmente algum pedaço não bateu bem como esse aqui só voltar ali no liquidificador e olha como é que ele fica fica realmente parecendo aqueles substratos prontos que a gente compra ali em casas de flores que vendem itens pra jardinagem aquelas casas de ração então ele fica assim bem soltinho e é esse material aqui que é a matéria orgânica da nossa composteira que a gente vai estar aí agregando ao solo eu vou terminar então de estar processando tudo isso aqui e já volto com vocês pro estágio seguinte pra gente preparar o nosso solo pros nossos vasos aqui então pessoal terminamos de processar todo o nosso composto ficou bem bacaninha isso aqui a gente vai passar ali pros próximos estágios antes vejam tem uns às vezes alguns materiais um pouco mais duros isso aqui por exemplo acho que é casca de lasca de bambu que às vezes eu jogo também ali e às vezes ele demora um pouco mais pra decompor o que a gente faz tem aqui o nosso potinho da composteira lá já tem um pouquinho de pó de café a gente volta aqui depois quando juntar com mais cascas de frutas verduras legumes ali vai voltar lá pra nossa composteira e vai ficar mais um tempo lá até ele decompor totalmente outra dica interessante pra vocês fazerem a lavagem aqui do copo do liquidificador põe um pouquinho de água vai ter ela mexidinha não precisa ser muito e podem bater o que a gente vai fazer com isso aqui é jogar fora de forma nenhuma a gente vai vir aqui a gente pode jogar isso aqui que tá rico em nutrientes tá a gente pode jogar aqui nos nossos vasos a gente pode jogar ali na nossa horta e tudo isso aqui serve pra nutrir as nossas plantas e tudo isso depois pode fazer lavagem um pouquinho melhor com uma esponjinha né e tá colocando depois o liquidificador pra secar né pode dar uma limpadinha nele com pano e tá guardando o que a gente vai fazer agora essa matéria aqui que já está pronta processada triturada olha aqui que maravilha que ela tá isso aqui a gente pode ou diretamente vamos supor que a gente tem um canteiro aqui com alface né com couve com hortaliças a gente pode jogar isso aqui diretamente no solo a lanço mesmo tá e incorporar ali com uma enxada junto ao solo e tá tá plantando ali as nossas alface as nossas mudinhas ali de hortaliças tá se não a gente pode também jogar no canteiro por exemplo próximo das nossas frutíferas também a gente pode jogar uma quantidade boa a lanço e mesmo que você não incorpore ele ao solo naturalmente com a chuva os nutrientes vão sendo levados ali até as partes mais profundos dos solos pra serem absorvidos pelas raízes seria ideal óbvio se você conseguir abram também uma valeta ao redor ali das suas frutíferas mais ou menos na direção da copa aí você joga isso aqui é uma quantidade boa e depois joga a terra por cima as raízes vão se desenvolver na região ali da valeta que você abriu e tá se alimentando também desse material se você também não quiser poxa quero fazer um um solo legal um preparado legal pra tá colocando aí minhas mudas tá fazendo umas mudinhas pra tá colocando no vaso né nas minhas jardineiras assim excessivamente o que você pode fazer eu aqui já tenho uma quantidade de uma terra que eu preparo e que eu utilizo nas minhas mudas nas minhas plantas tá e o que que eu faço eu vou juntando tudo aqui então eu pego essa quantidade jogo aqui e eu vou pegar metade dessa medida de composto tá mais ou menos metade aqui do baldinho de terra comum de barranco deixa eu pegar ali a nossa pazinha aqui do nosso cortinho de ferramenta então geralmente pessoal eu utilizo essa essa medida por exemplo deu um balde de matéria orgânica eu utilizo meio balde então de terra de barranco peneirada pô não tenho terra de barranco Diego mas tem um um terreno aqui do meu lado um terreno baldio vai lá que é inchada arranca o mato pega uma quantidade lá peneira e reserva pra você poder tá utilizando nas suas plantas aí eu vou pegar adicionar aqui e tá misturando esse aqui pessoal então é o resultado que a gente obtém então aqui a gente tem uma terra um bastante matéria orgânica que a gente fez com composto vindo ali da nossa composteira o resultado pessoal ele é muito interessante deixa eu mexer bem incorporar bem isso aqui vocês podem tá utilizando como terra ali para os seus vasos na sua jardineira para plantar algum tifra alguma hortaliça ó que bacana se você desejar também você encontra também em casas agropecuárias e até pela internet onde você encontra com mais certa facilidade calcário agrícola que pode ser o calcário comum ou dolomítico eu tenho um pouquinho aqui separado eu sempre jogo já deixo nesse potinho para jogar sempre um pouquinho aqui por cima também você joga a lanço não tem medida esse calcário é bom porque ele ajuda também a nutrir o solo e torná-lo melhor para o desenvolvimento das plantas isso aqui você pode estar fazendo direto aqui dentro do saco como é esse um sacão de ração coloca um dentro do outro dois sacos para ficar mais reforçado você pode estar fazendo em um carrinho de obra ou estar cobrindo o chão do seu quintal com plástico uma lona e poder estar fazendo essa mistura por conta do alto volume de matéria orgânica ela vai reter uma umidade bem legal no solo que diminui também a necessidade de regas muito constantes no seu vaso ou na sua hora e isso aqui custou zero reais com exceção do calcário mas você utiliza muito pouco o calcário é bem barato e ele dura bastante para aplicação nas suas plantas então esse é o resultado pessoal que vocês podem estar fazendo para utilizar aí nas suas plantas eu deixo o saquinho fechadinho ali no canto e sempre que eu preciso eu pego então da nossa composteira nós tiramos como vimos no vídeo anterior o churume que a gente pode utilizar como adubo líquido e nesse vídeo agora a gente viu como utilizá-lo na incorporação de solo para os nossos vasos ou para jogar também diretamente no nosso canteiro tem um vasinho já está plantada uma flor no meu vasinho posso colocar um pouquinho pode colocar ali por cima também não tem problema com a rega todo a água ela vai levando todos os macronutrientes desse composto para que possam ser absorvidos pelas raízes tem frutíferas aqui posso jogar por cima pode jogar por cima também que essa matéria ela vai se incorporando ao solo e vai ajudando na alimentação e nutrição das suas plantas maravilha meus amigos espero então que tenham gostado dessa super dica sempre que tiver novidades sobre a nossa composteira na hora que a gente for reformar ela ou se a gente encontrar novas soluções ou novos usos para essa matéria orgânica ou quando eu for utilizar por exemplo a lanço e também quando eu for fazer a irrigação do churume aqui com o nosso sistema de irrigação eu trago aqui no próximo vídeo vídeo para vocês espero que tenham curtido deixem o like de vocês se não são inscritos se inscrevam se deem aquela força para o canal compartilhem os nossos conteúdos deixem suas sugestões vamos interagir bastante ali no campo de comentários espero que tenham gostado fiquem com Deus forte abraço e até mais no próximo vídeo do meu sítio em casa valeu pessoal até mais e aí